Boa tarde, Anderson. Fala um pouquinho sobre o meio de campo. Desde que chegou, fez alguns testes, testou algumas formações diferentes. Nos últimos jogos, o Leonan começou jogando. Queria saber se no jogo de amanhã você vai manter o Leonan. Se você vai fazer surpresas ou se vai optar por alguma outra coisa. Boa tarde. É a busca do equilíbrio. O Leonan é uma equipe que ela possa ser forte defensivamente. Mas que ela tenha alternativas ofensivas também. Com mobilidade, com toque de bola. Jogadas pelos lados do campo. E o Leonan foi mantido até pelo merecimento. Pela partida que ele fez lá contra o Vitória. Nesse jogo contra o América Mineiro. Ele não esteve tão bem como no jogo anterior. E nós temos outras alternativas. O Botafogo, ele me oferece duas alternativas. Principalmente de jogadores de volante. Que tem uma aposta de bola. O Carlos de Militão. O Rio, o Narsson. Enfim. Então eu tenho alternativas que eu tenho treinado durante a semana. E amanhã contra o São Bento. Vamos tentar colocar o que a gente tem de melhor. Para que a gente possa melhorar a nossa produção ofensiva. Continuar sendo equipe sólida defensivamente. Para conseguir um resultado positivo. E encostar novamente no grupo de cima. São Bento. Boa tarde. Vocês sempre falam de cada jogo com uma história. Claro. São Bento está na parte de baixo da tabela. Como vocês já sabem. Pior defesa da competição. É um número que vocês se apegam para tentar sair também dessa maré ruim. De dificuldade de gols. De melhorar a campanha em casa. Não. Em relação a São Bento. Individualmente. Tem uma grande equipe. Tem um grande treinador que eu admiro. Que é o Milton Mendes. Que vai fazer a segunda partida. Analisamos o adversário depois. Principalmente depois que o Milton assumiu. Ele teve uma postura um pouco mais agressiva contra o Figueirense. Que mereceu em alguns momentos até vencer o jogo. E não adianta a gente estar olhando para o passado. Para o clube. Pior defesa. Pior ataque. Não adianta. Cada jogo é uma história de férias. Como você bem mencionou. Nós temos um respeito imenso pelo São Bento. Agora nós vamos estar dentro do nosso estádio. Com o apoio do nosso torcedor. Precisamos fazer um jogo na sua totalidade melhor. Não só em momentos ou em tempos. E é isso que a gente tem buscado. Tem conversado com os atletas. Mas acredito que uma vitória vai elevar o nosso nível de confiança. E nós vamos retomar nosso caminho. Boa tarde, professor Emerson. Os trabalhos que a gente fez desde quando chegou. Primeiramente procuramos dar ênfase em alguns ajustes defensivos. Sofremos um pouquinho no começo. Tomamos, eu acho que foram seis gols. Já nos últimos jogos, nos últimos três jogos, foram um gol que nós tomamos. A defesa já está chegando em um equilíbrio que eu gosto. Agora, ofensivamente, a equipe, se você for tirar alguns jogos desses aí, eu acredito que o jogo contra o Bragantin, o jogo contra o Esporte. O jogo contra o Esporte não, o jogo contra... Teve outro jogo agora que eu não vou recordar. Nós não criamos muita coisa para o Bragantin e... Cuiabá. 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 Um pão grande no terço final, mas está faltando mais vezes um pouquinho mais de qualidade, um pouco mais de coragem, um pouco mais de ousadia. E acredito, tenho confiança que amanhã a gente vai continuar produzindo. E das onze finalizações, se a gente assentar às vezes, metade, cinquenta por cento, a tendência é que a gente vai fazer gol. Então, é isso que eu penso, que eu venho com o passado dos atletas, porque o pior, né, o pior, o mais difícil, às vezes, é você criar as situações. A gente vem chegando, mas no momento do último passo, da finalização, final, a gente vem pecando. Bom, Emerson, você falou de jogar em casa, de ter essa fortaleza, de ter o apoio da torcida. O Botafogo tem tido dificuldade com o jogador de casa. É claro que a gente tem aquela questão de proposta de jogo, o adversário se fecha um pouco mais. Mas, na sua avaliação, o que está faltando para o Botafogo, de fato, se impor quando joga dentro de casa, para poder criar uma situação também de gol, para poder ser, de fato, mais perigoso dentro de casa? Falta, acredito, um pouco mais de posição. Quando você atua dentro de casa, você tem que mostrar ao adversário o que você quer na partida, né? Então, desde o início, desde o apito inicial, você tem que ter uma proposta, mesmo quando não tem a bola de agressividade, de tentar roubar a bola do adversário, de ser agressivo, quando o adversário tem a bola para tentar tirar a bola dele e depois criar situações de se organizar ofensivamente. E a gente tem feito isso em alguns momentos do jogo, e em outros momentos do jogo a gente não tem essa agressividade. essa palavra que eu estou usando agora, conversamos com os atletas, há também uma questão, às vezes, de falta confiança para alguns jogadores, que erram uma jogada, erram a outra, ele perde a confiança e aí começa a fazer a jogada um pouco mais simples, ele não tem a ousadia de tentar jogar um pouco mais, jogar um pouco mais de criatividade, né? O drible, o chute, então eu venho trabalhando muito essa questão também emocional dos jogadores. porque, volto a dizer aqui para vocês, vai ser o quarto jogo que eu vou fazer aqui em Ribeirão Preto, nos três jogos, eu só tenho que elogiar o comportamento do torcedor, só tenho que elogiar o torcedor, compareceu, teve paciência, incentivou, teve um momento de dificuldade contra o Paraná, que a gente estava com o jogador a menos e perdendo, o torcedor levantou, começou a gritar, então, nós só temos que nos sentir acolhidos quando jogamos aqui no Santa Cruz, não pode ser um peso a mais nas nossas costas quanto é jogado aqui. Então, é esse caminho que eu tenho seguido com os atletas, passando essa confiança, mas somente uma vitória, né? Somente uma vitória, uma vitória, às vezes, convincente, é que vai fazer com que os atletas elevem o nível de confiança e a gente siga o nosso caminho na competição. Oi, Emerson. Emerson, você sente que está conseguindo, você fala muito da questão do equilíbrio em relação a resultados, né? Para ter uma estabilidade na competição e dentro da partida. Dentro da partida, você acha que está perto de conseguir cessar um pouco dessas oscilações, de um primeiro tempo bom, um segundo mais ou menos, ou os primeiros minutos mais ou menos, e aí, enfim, você acha que está nesse caminho? Olha, foi detectado e eu sempre falo com os atletas, nós somos a parte mentora, então a gente cria as estratégias, elabora os treinamentos, então a semana foi toda voltada para o, essas semanas abertas foram todas voltadas para o aniversário. Com a América, nós conseguimos, em grande parte do jogo, neutralizar o poderio ofensivo que a América tem, somente tivemos dificuldade quando o Neto Berola entrou no segundo tempo, né? Mas neutralizamos bem, neutralizamos bem o Viçosa, neutralizamos bem o Juninho, que é o meio que filtra, neutralizamos bem o Toscano, que é um atacante perigoso também, neutralizamos bem os laterais, vocês não viram os laterais do América apoiarem, teve cruzamentos laterais, teve, no segundo tempo, a jogada de Vidalgo Neto Berola. Nós conseguimos produzir algumas ações ofensivas, como o colega que mencionou foram 11 finalizações, nós tivemos uma finalização a gol, mas aí você lembra aquela bola que o Enan finalizou dentro da pequena área, a bola de Nato se finalizou dentro da pequena área, o impedimento do Enan por um, um a chuteira, o bico de chuteira, então a equipe ela vem criando, alternativas, e isso faz com que eu fico bastante esperançoso que a gente tenha tanto o primeiro tempo como o segundo tempo do mesmo nível. Eu acredito muito nessa palavra, é uma palavra que eu pauto a minha vida sempre, por equilíbrio, vocês nunca vão me ver entusiasmado depois de uma vitória, e também não vão me ver decepcionado ou deprimido por causa de uma derrota ou resultado negativo. Eu tenho a convicção do trabalho, acredito muito que a gente possa retomar o caminho do G4, é uma obsessão que a gente tem, que esse grupo tem que passar para eles, a gente tem que buscar sempre o mais alto degrau da tabela, não podemos nos acomodar, e é isso que o torcedor pode esperar, uma equipe que às vezes pode atravessar algum momento técnico ruim dentro do jogo, mas vai se manter organizada taticamente, vai estar brigando certo para que possa conseguir os objetivos do Botafogo. Oi, Emerson, hoje praticamente é véspera da partida, faltam algumas horas, você já tem o seu time definido, volta com três atacantes, vai manter com dois, você vai voltar com o Nadsson, Nazar, o substituto do Leandro? É, eu acirro, lugar do Leandro, lugar do Leandro, eu jogo o Didi, mas jogar o Didi, lugar do Leandro, é o, tanto no Nadel, ele joga mais pelo lado direito, o Didi ele joga mais pelo lado esquerdo, o Didi vai jogar, e nas outras posições aí de ataque, meio campo, eu já sei quem vai jogar também, só que não vou confirmar para você, guardar aqui um pouquinho, deixar um pouquinho mistério, até porque vou trabalhar amanhã contra o treinador muito inteligente, que é o Beto Mendes, e se eu der aí, com 24 horas ou mais, a minha equipe, ele vai poder se preparar da melhor maneira possível, não que isso aí ganhe o jogo não, mas às vezes atrapalha um pouquinho o planejamento do treinador, então eu já tenho na minha cabeça, eu já tenho as alternativas, se tiver num momento ruim, se tiver que abrir um pouco mais, a equipe também já tem na minha cabeça, foi trabalhar durante a semana, vocês viram, só que nesse último treinamento agora, um pouquinho mais reservado para os atletas, eu vou passar eles, quem vai começar jogando, e penso que é o que nós temos de melhor no momento, vai iniciar o jogo, não desmerecer os outros atletas, porque temos um grupo de atletas, muito trabalhador, muito dedicado, que está incomodado com essa ausência de vitória, principalmente aqui no Santa Cruz, e a Uné, com o apoio do nosso torcedor, com muita luta, com muito empenho, a gente vai fazer de tudo para conseguir a vitória, e como eu falei mais uma vez, esse é o nosso caminho. Gui, Mãezinho. Eu queria falar só mais uma, na defesa, que você vai ter que trocar uma peça forçadamente, no momento que a sua defesa encaixou, foi muito trabalhado em escondidinho também? Olha, a amostra, a amostra que foi muito bem trabalhada, até mesmo quando, eu sou um treinador que eu acompanho diretamente os jogos, esposa, minha esposa e minha filha, às vezes fica louca, que é domingo, sábado, e eu fico vendo 4, 5 jogos, e às vezes gravo jogos para ver, e eu acompanhava mesmo, antes de chegar aqui, quando estava lá no Figueirense, eu acompanhava o jogo do Botafogo, e o maior exemplo, e vocês vão concordar comigo, nós temos um atleta aqui que era muito criticado, que era o Pará, o Pará era muito criticado, o Pará era a torcida, a torcida, a torcida pegava um Pará, e às vezes até com razão, às vezes não com razão, porque o Pará, às vezes ele tinha um comportamento defensivo ruim, ele errava muito, e nós melhoramos esse comportamento defensivo do Pará, e ele não perdeu a agressividade, ele é um jogador agressivo, que ele chega na linha de fundo, então, a gente vem trabalhando muito a questão da linha de quadro, comportamento, posicionamento, as coberturas, tivemos algumas falhas individuais no começo do trabalho, mas depois a gente vem em Saname, não é que a gente daqui a pouco não vai ter também, porque a falha faz parte do esporte, no esporte do tipo como futebol, e o Didi, ele vem treinando muito bem, vem treinando muito bem, é um atleta que ele tem uma ótima saída de bola, talvez seja o zagueiro que tenha a melhor saída de bola, a gente perde um pouquinho, às vezes, na imposição física que o Leandro Amaro tem, na bola aérea que o Leandro Amaro tem, mas o Didi, ele é um jogador que ele é muito veloz, que ele tem um entendimento de jogo, tem essa saída de bola com um pouco mais de qualidade, e está preparado, espera o momento, um atleta que eu tenho muita confiança, e amanhã, juntamente com os companheiros, com demais atletas, vai fazer um grande jogo, e vai me dar a dor de cabeça, tem certeza que me dá a dor de cabeça, porque é um grande atleta, e é um atleta que está fazendo para eu merecer essa oportunidade. Só para finalizar, você disse que mira o G4, pense no G4, é claro que o segundo turno está começando agora, mas você vê como importante demais as pretensões de G4, uma vitória amanhã, tudo começa na arrancada amanhã? Olha, eu estava lendo esses dias até um livro que fala que, às vezes, nós seres humanos, nós pensamos muito no final do caminho, e a gente não pensa na estrada para fazer a trajetória, então, não adianta eu estar falando agora em G4, 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 primeiro, tem que estabilizar a equipe, a gente voltar a ser um bom andante, dentro aqui do Santa Cruz, voltar a conseguir uma vitória fora de casa, que depois é a próxima rodada contra Vila Nova, então, não adianta, nós não vamos chegar amanhã no G4, amanhã a gente não chega no G4, essa é a certeza que nós temos, então, amanhã, que nós temos que pensar no próximo aniversário, que é o São Bento, vencer o São Bento, nos estabilizarmos na competição, a equipe se equilibrar de novo, tanto aqui em casa como fora, e depois, sim, com uma sequência de resultados, eu venho batendo nessa teca, o que fez o Botafogo liderar a competição, chegar no G4, foi o que? Foram aqueles seis jogos iniciais, não conseguiu cinco vitórias, uma sequência maravilhosa. Agora, o América, é um exemplo, o América Mineiro, ele está 11 ou 10 jogos sem perder, ele conseguiu uma sequência, então, nós precisamos, nessa sequência duradoura, não ser uma equipe que oscila, ganha o jogo, bate o pé, mas não podemos ser assim. Uma equipe que ela consegue o G4, é uma equipe que ela é regular, tanto na performance dentro do campo, como na questão de resultado. E nós não estamos sendo uma equipe regular na performance, e também não estamos sendo dentro do estado. Então, eu seria aqui hipócrita, dizendo que estamos prontos para chegar no G4, a gente não está prontos para chegar no G4, não, mas temos que, no G4, equilibrar novamente, para conquistar o torcedor novamente, trazer o torcedor para o nosso lado, aumentar a média de público aqui no Santa Cruz, deixar o nosso torcedor satisfeito, e, às vezes, quando eu falo satisfeito, é assim, às vezes, não é nem com a atuação, com o primor técnico, mas sendo uma equipe bem organizada, e sendo uma equipe comprometida do primeiro ao primeiro minuto do jogo.